Pula, 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 pula sem parar O povo está pulando e não consegue mais parar Eles não percebem que o barco vai afundar Pula e você também, pula e pula do de cá Rapaz! Ô povo pulando aí, ó! Eles vão pingar, lelé! É um, é dois, é um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis Vai pular todo mundo, vai pular todo mundo Até o pula, 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 pula do de cá O povo está pulando e não consegue mais parar Eles não percebem que o barco vai afundar Pula e você também, pula e pula do de cá Mas pula, 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 pula do de cá Eles não percebem que o barco vai afundar Pula e você também, pula e pula do de cá Atenção Natal, Atenção Natal, Atenção Natal, Atenção Navarrete! Vem aí o nosso vereador, é Pixonar de Junho, Pixonar de Junho 45555. Tá vindo dois, tá vindo três, tá vindo quatro, vai vir todo mundo, né? Desse jeito, no dia da eleição, só vai votar os candidatos. Rapaz, o povo não quer votar pra perder não, eles tão percebendo que o barco vai afundar. Pule você também, pule pro lado de cá, mas pula, 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 pula do de cá. Eles já perceberam que o barco vai afundar, o povo já descobriu. Pule você também, pra você não ficar.